Falando ainda, gente, no setor policial, olha só, a Polícia Militar aqui de Três Lagoas encontrou em uma casa, na verdade, encontrou uma casa aqui na cidade que era usada como venda de drogas, viu? A casa está localizada no bairro Jardim Maristela, vários produtos foram apreendidos no local. Uma residência no bairro Jardim Maristela foi alvo de policiais militares na sexta-feira. Uma denúncia anônima revelou que o local era usado para comercializar drogas na região. Vários tabletes de maconha foram apreendidos, embalagens, balança de precisão, uma faca e outros itens. Quando a equipe da PM chegou à residência, o portão estava destrancado e a porta do fundo aberta. Não havia ninguém no imóvel. O subtenente Clécio dos Santos participou da ação e explica como ocorreu a apreensão. Nós recebemos uma ligação avião 90, onde dava conta de que em uma residência, que já estava abandonada há alguns dias, havia ainda uma movimentação estranha. Diante destes fatos, deslocamos uma equipe de rádio-patrulha até o local, com quatro policiais militares, e logramos êxito em localizar aproximadamente 20 quilos de uma substância esverdeada, aparentando ser maconha. Diante desta situação, fizemos o recolhimento deste material, novas buscas pela casa, foi quando encontramos ainda duas balanças de precisão, uma faca que era utilizada para cortar esta maconha para ser embalada e revendida. E fizemos o encaminhamento deste material para a delegacia. Os produtos apreendidos estavam dentro de um quarto, em um guarda-roupa. A polícia militar levou o material para a terceira delegacia da Polícia Civil. Não houve prisão durante a ação.